Eu não vou mais beber, eu não quero esse litrão Eu não quero mais voltar, pro boteco não Eu vou me converter, vou buscar minha salvação Agora eu vou parar, sair desse mundão Eu vou ativar o modo cristão O modo cristão, o modo cristão Cheio de unção, cheio de unção Vou ungir os meus irmãos, ungir os meus irmãos Ungir os meus irmãos, leva pra salvação Se você é novo aqui no canal, deixe o like Se inscreva e ativa o sininho Manda essa paródia para o seu amigo que precisa da salvação Oxi, que viagem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau